Estou aqui ao lado da prefeita Sissé de Itacoa de Bahia, municipalista como eu, nós temos uma grande identidade, eu queria que ela falasse uma palavra para vocês. Pouco de São Paulo, nesse momento nós estamos passando por uma crise política e econômica no nosso país, que já vem vindo há uns 4, 5 anos, mas agora apertou mais. E nós estamos vivendo um momento de escolhas, quem vai governar o país, quem vai estar lá no Senado, no nosso Brasil, representando o nosso Estado. Marcelo, veio essa reunião com a gente aqui, obrigada por você estar aqui com a gente da região sul-oeste paulista, e apresentou propostas reais, que poderão serem feitas. Então, Marcelo, eu fiquei muito fã sua, peço voto para o Marcelo Barbieri para o Senado, nós vamos votar para dois senadores, e vamos, um desses senadores, vamos escolher o Marcelo, porque o Marcelo tem proposta realmente significativa para nós, os municípios, nós prefeitos que sofremos, porque quem absorve toda a demanda das necessidades da nossa população, somos nós, os prefeitos. Então, Marcelo, eu espero que você esteja de lá a partir do ano que vem, para continuarmos a luta sobre os nossos municípios, ok? Muito obrigado. O seu número, 151. Não esqueçam, votem para um senador, mas sendo o Marcelo. Marcelo Barbieri, é com ele que eu vou. O 5-1 é Marcelo Barbieri!